Sejam bem-vindos já ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Comigo tenho o Kiko, o Riklas e o Fubrocas. Eu sou o Malman. Olá. Boas noites. Olá. Olá. A internet. Como estão vocês, meus caros? Muito bem. Têm cheio de calor. A curtir o verão? Dentro do possível, sim. Ah pá, finalmente vieram dois dias de calor, não é? Mesmo assim, não estava nada de especial na praia. Mas o que é que queres ainda mais calor? Não estava. A cena é que não estava calor na praia. Está muito vente. Mas também eu vivo no Oeste, portanto, enfim, muitas vezes tem esses microclimas. Aí é sempre. É sempre, exato. O que é que é o Oeste? Eu nunca percebi o que é que é o Oeste em Portugal, porque a costa é toda Oeste. Exato. Então, vivemos todos no Oeste, calhar tirando o Kiko. Normalmente, o Oeste refere-se à costa da Prata, ou seja, acima de Lisboa. Ok. Tudo que é a Ericeira para cima, normalmente, é muito do lado. Muito bem. Ou seja, tudo que passa daqueles montes. Serra da... Rápida? A Rápida? Não, a Rápida é só lá. É. Não, a falta o nome da serra. Mas é aquela serra que um gajo passa para baixo de mira? Um gajo passa dessa serra para cima e é o Oeste. Ok. Fiquei a saber uma coisa nova. Muito chique. Não, a mira é boa em cima, não é a mira? Não. Não vou enganar. Também não sei o nosso gajo. Os nossos ouvintes sabem. Certeza que eu estou a ver. E a mira lá em cima, meu. Esqueci. Uma coisa que é a mira. É a serra que passas para baixo de Cedeleria. Isso é a serra da Ericandiais. Mas não, é tu a falar para baixo. Ou seja, Ericeira para cima ou Sintra para cima, isto é um microclima terrível. Cascais para baixo. É fantástico. Verdade. Por causa dessa serra? Epá, não sei se é por causa dessa serra. Epá, eu quando vou para baixo, Sintra está nublado para caraças antes da serra e um gajo passa a serra e faz sol. Mas estás a pensar que é em Sintra? É isso? Não. Epá, quando passas Fátima. Porra, mas isso é tão em cima, meu. Não tem nada a ver, hein? Isso é a serra da Ericandiais. Sim, mas isso é muito norte. Pois, exato. Não tem nada a ver. Aí já estou com ele, então. Também. O que tu querias dizer é a serra de Mirodeira. Isso. Talvez, não sei. Não me falta um nome. Ele não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe. Já não sei nada, meu caro. Já não sei nada. E criptoatividades, como é que vocês estão esta semana? Ou é só férias? Está tudo a apanhar praia? Não, é o contrário. Estou a trabalhar. Pois, para mim tem sido um bocado mais de descanso. Eu também. Eu estou no Algarve, portanto, eu se cair a meia e depois voltar, e depois cair e depois voltar, é o quê? É por causa disso. É por causa do hora. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Em termos de criptoatividades, parece que o pessoal esta semana ainda tem andado a jogar roleta russa. Qual pessoal? Não sei se vocês fazem. O pessoal nos twitters e internets e afins, parece que é um jogo on-chain em que os jogadores apostam 10 capas de zolas. Ok. Obrigado. E aquilo ou ganham ou perdem. Quando perdem, perdem. Prontos, perdem tudo. 90% vai para os restantes jogadores e 10% é queimado. Ok. Parece um jogo muito fixe. Que não faz muito da minha... O mínimo de entrada é 10 capas? Sim. Não é o mínimo, é o standard. Metes 10 capas. Ok. Eu ganho os apertos. Não sei se, senhor. Vou assar-te com isso. E quais são as outras que eu não percebi? Deve ser... Esta roleta? Esta roleta russa, não é? Não aprofundei muito mais. Não cheguei a entrar no canal. Não percebi quem é que anda a fazer isso ou... Porque, enfim... Se é um grupo random. É um grupo random. Eu vou deixar depois o contacto. Mas isso tem uma moeda ou é só roleta russa? Ou é uma moeda também? É só roleta russa. É simplesmente alguém que se lembrou de fazer um grupo para apostarem uns contra os outros. É isso? Exatamente. Mas se não tem um token, como é que funciona? Tu usou um token de carreira? Estou a pesar. Podem fazer o ICO a rescindir o pessoal que perde o dinheiro. Claro. O que é estranho é não haver uma FII ou assim. A FII é os 10% que é queimado. Ah, ok. Então, mas porquê que é queimado? Não, não é queimado. É tirado do bolo para a FII. Ah, porque não é queimado. Pago para alguém. Pago para alguém, sim. Malmente, a dizer queimado, portanto, vai para os DEVs. Vai para os DEVs. DEV FII. DEV FII. Eu só sei, é que eu é que não costumo ter ideias destas. Não é como a... Não é como a gostar nisso. Sim, é tipo, sei lá, uma DEX qualquer, vai ter FII, vai para os DEVs. Uma questão mais de notícias. Parece que temos uma nova Stelecoin. Vocês já usaram PiUSD? PiUSD? PYUSD. PYUSD. É. Pois, deve ser Pi ou PY. Ou Pi. Para mim pode ser Pi ou SD. Eu gosto de Pi ou SD. É, pelos vistos, é a Stelecoin do PayPal. O PayPal lançou uma Stelecoin com par de um para um com dólar. Pelos vistos, para já está elegível só para os clientes dos Estados Unidos da América para poderem comprar. Quem faz o issue, quem imita as moedas é Paxos, que é engraçado. Visto que eles já há uns tempos andavam com o processo em cima e tiveram que cancelar o BUSD. E pronto, é isso. Do nada temos uma carregada de utilizadores que têm acesso a uma Stelecoin. Parece que tem havido bastantes depósitos e há algum FUD. Até estar andando-se a queixar que há alguma espécie de manipulação a tentar desviar fundos do SDT para Pi ou SD. E tem havido aí uns problemas do SDT e o SDC em DeFi, mas se calhar o Fabroca sabe melhor o que é que se passou do que eu. Não faço ideia. Pronto. Andas completamente alienado. E pá, nem ando mais ou menos, mas não vi nada sobre isso por acaso. Não apareceu no feed. Não apareceu no feed, pá. Mas parece que houve uns trades quaisquer, vendeu o SDT para o SDC, para fazer redeem durante o fim de semana e agora houve alta redeem do SDT também, enquanto que houve o lançamento da Pi que está a ganhar volume, aparentemente. Não sei entre quem, mas aparentemente está a ganhar volume. Um novo player do mercado. E acham que é positivo haver mais uma Stelecoin? Ou começa a ser muito confuso para os utilizadores? Já não sabem se tem que usar o SDT, o BUSD, o SDC, agora pá e o SD. Sim, e mais que isso, é tipo, o pessoal anda a comprar várias para ter todas, não sei, eu não percebi bem. Eu não entendo esta cena das tables, sinceramente. Pá, eu continuo a achar que são úteis. Simplesmente... Sim, se são úteis, não sei, é porque é que precisamos de mil. Certo. Ou de dez, ou de cinquenta. Redundância. Sim, tens um bocadinho de cada, queres o primeiro que for à falência, estás fast... Sim, ou tens um bocadinho de... Quer mais estar a vinte e cinco por cento. Não, é que a minha mãe pensas principalmente a tão no... Em DeFi, há não sei quantas stablecoins. De vez em quando tenho um cliente qualquer a perguntar-me se eu não negocio em uma stablecoin da treta qualquer. Pois. E é entrou a única para ser mais barato. É que o pessoal compra as stables e, tipo, parece... No fundo estás a fazer um investimento porque a possibilidade dela ir para zero é tão grande e a possibilidade dela subir é zero. Eu não percebo o risco que o pessoal se expõe em comprar stables de merda. O pessoal compra-se stable para lhe dar um uso. Pode criar, por exemplo, que é só para fazer algo. É para guardar valor. Que acham que o Bitcoin vai descer mais ou o Ethereum vai descer mais, estás a ver? Sim. Pode ser mais barato. Sim. Pode ser mais barato. Mas agora... Para quem não acredita... Sim, para cada vez sim se aplica-se. Verdade. Já. Para cima é muita malta que ele ir atrás dele, não é? Pois, mas são tipo eles da treta, de tokens que não valem nada e de... Sei lá, não entendo. Mas, whatever. Tipo, o mercado, lá sabe, não é? Claro. Chama-se DeFi. É muito giro, mas depois há umas lunas que estão ali a chat. Eu, por acaso, acho que já falei nisto, eu ultimamente tenho usado o SDT para não estar a trocar diretamente por euros, porque, segundo me contaram, se não trocares diretamente por euros, não tens que pagar impostos. É justo. Naquela questão de não tens que vender o... Sim, sim. O que é? Não fazer a troca, pá. Exato. Portanto, dá como uma ferramenta para isso. Além disso, vejo a utilidade nas stablecoins. Por acaso, deste é um bom ponto, que é o pessoal que quer bitcoin, mas acha que vai cair e então quer guardar numa stable, para depois trocar mais tarde. Também me parece um bom uso. Não seja trading. Básico. Certo. Certo. Especulação. Certo, especulação. Tipo, no fundo acaba por ser especulação, porque algumas desaparecem, não é? Tipo, o investimento pode desaparecer. Não é assim tão estável como pode parecer à partida. Não sei, eu sinceramente não uso stable, mas a usar, vou usar o SDT, pela única razão de que eles estão aí aqui há tanto tempo, eu, pá, confio. Agora, nas todas as outras, não confiava, estás a ver? Não confiava por um longo período de tempo, tipo, se fosse só para, tipo, mover de uma exchange para a outra, ou para meter em DeFi, whatever, para mandar para um contrato assim rápido, já, whatever, qualquer um aceiro. Mas, pá, a longos prazos eu não confio. Pá, eu diria que, repara, stables é um jogo de liquidez. Pronto, é isto. Pá, as aquelas que são mais líquidas, no fundo, são aquelas que à partida vão ser mais fáceis. É isto, pá. Agora, acho que também temo eu que, no dia em que aparecerem as CBDCs, muitas das stables vão desaparecer. Ou ser consideradas ilegais. Eu acho que não, porque é um produto diferente, então, imagina, imagina, em DeFi, a partida em DeFi não vais ter nenhum, pá, se calhar vais ter, óbvio, mas pronto, mas a partida vais ter as maiores pools, onde ser sempre para tokens de DeFi, tokens, enfim, enfim, Uma stable vai sempre existir no mundo cripto, não é? Tipo, de uma forma ou de outra vai sempre existir. Mas isso é uma boa questão. Se vai ser possível as tetras da vida continuarem a operar liberamente no mercado, é aí que eu não sei, pois. Eu acho que depois das CBDCs, os gajos vão levar na cabeça porque, de repente, o governo não vai querer concorrência naquele espaço. Olha, mas agora falaste-te uma coisa e surgiu-me uma questão. Nós, eu pelo menos, eu pelo menos, vá, assumo que uma CBDC vai ter uma chain própria, uma chain controlada pelo governo, seja o que for. Vocês acham que é previsível ou expectável que além dessa chain também vai existir uma representação em ERC-20 criada pelo governo? Tipo, eu estou tentado a dizer que não, mas há alguns sinais de que eles já não vão fazer experiências nesse sentido, não é? Por isso, pá. Era interessante se fossem por aí, destronavam o SDT, por exemplo. Pá, eu acho que imagina, de eles lançarem um smart contract, eles destronarem o SDT, tipo, é um salto bem grande, estás a ver? Eu acho que, pá, é um salto cognitivo muito grande, acho que não, pá, uma coisa não leva à outra. Não, a cena de destronar o Fabrocas é fácil, se eles lançarem uma CBDC e fizerem um airdrop a 30 euros ou 10 euros a cada pessoa, eles rapidamente ganham, destrona em termos de market cap, de repente o SDT vai ficar devido. Mas eu nem ia por aí, por exemplo, se um governo lançasse um ERC-20 em que eu pudesse usar o... Não sei que contras é que estás a fazer, mas isso não funcionava. Mesmo assim, mas mesmo assim era tipo... Sim, é toda geração. Mas imagina, um governo que lançou um ERC-20 em Ethereum que garanta o par com euro ou com dólar, eu ficava mais à vontade em ter uma stablecoin que se comportasse como o SDT em Ethereum do que o Tether, por exemplo, porque é o próprio governo que está a aguentar... Poderia-se uma stablecoin sustentada por uma entidade governativa do que por uma entidade privada. Exatamente. Acho que ambas são... Pá, primeiro ambas são... Confias mais. São sensibilizados à mesma entidade. Mas eu confio mais numa empresa do que o governo, posso dizer. Pronto. Eu, pessoalmente. É fácil, mas o governo tanto vai regular a sua própria moeda como vai regular o SDT. Sim, mas eu acho que aí depois também tem uma política de criação monetária que é mais forte do que a empresa privada, por exemplo. Certo, exatamente, esse é o meu ponto. És capaz de sofrer mais... Quer dizer, depende. Mas depende, porque ela vai estar sempre lastreada à moeda física. Mas vale ter a original. Mais vale ter a original. Não sei. Não sei se ela vai estar sempre lastreada... Eu acho que essa moeda vai ser essa moeda, não é? Se eles puderem... Não, uma CBDC vai ser lastreada à moeda desse país ou desse... Vamos assumir com o CBDC do dólar. Um dólar igual a um SBC... Faz um exemplo um dólar. É indiferente teres o SDT ou teres o CBDC? Não é indiferente. São coisas diferentes, são produtos diferentes. Se estiverem no mesmo ecossistema, a única coisa que muda é que é seguro preço. Mas não tem a ver com o ecossistema, Malman. Tem a ver com... Claro, mas repara numa coisa. Mas o ecossistema são as pessoas que têm um ativo, não é? O ecossistema é composto pelos... Pronto, os tentadores do ativo. E os tentadores do ativo podem ser as mesmas entidades, não é? As mesmas pessoas, essencialmente. Ou as mesmas empresas, ou etc. Mas assumindo que o contrato é literalmente igual, se calhar o que o Malman está a dizer... Se calhar não, acho que o Malman está a dizer porque tem razão. Mas repara, mesmo o contrato sendo uma cópia um do outro, elas vão ser diferentes, vão ter um ticker diferente. Tipo, é como um clube de futebol, mas vão ser uma equipa diferente da outra. Portanto, elas muito dificilmente... Elas vão ser entretenentes, ou vais buscar uma para a outra, etc. Mas elas não são a mesma coisa, não é? Exato. Exato. Eu acho que é um bocadinho só... Não é... A partir do momento em que tens duas moedas iguais e em que uma é back by the government e outra é back by private entity, porquê é que ias escolher a back by private entity? Porquê? Eu fazia a pergunta ao contrário. Porquê é que eu não ouvi escolher a moeda que é back by private entity? Ah, porque é back by private entity que é back pelo governo não é mesmo. Sim. E tem uma probabilidade de falhar assim maior. Ah pá, certo. É que a moeda é sempre... Exatamente, se a entidade privada falhar, estás lixado. Enquanto que se a moeda do governo falhar é porque alguma coisa muito mal ocorreu na moeda original. Certo, mas imagina... Então a stablecoin... Estás lixado na mesma... Estás lixado na mesma na entidade privada. É pá, mais ou menos porque... Mas repara, mas tu sabes que a entidade privada tem a quantidade de dólares em vários ativos, não é? Ela não tem dólares no cofre, ela tem dólares espalhados de várias formas, pronto, dólares em ouro, em pá, whatever, imobiliário e no que quiseres. E estás a dizer que a CBDC não vai ter colateral? É diferente, não é isso. E repara, e a utilidade da moeda não é a mesma coisa. Uma CBDC... Não, claro que lá que vai ter que o colateral é o FED, digamos assim, da CBDC e o colateral da outra é... Pá, os ativos que a empresa tem. Obviamente que vais com o colateral de FED... Quantas fortes a utilidade? A partir da mais forte... Ok, desculpa. Obrigado. Imagina, o colateral de FED é mais forte, eu concordo. Mas, mas, são produtos diferentes, ou seja, eu provavelmente, como eu estava a dizer, eu não vou poder colocar essa moeda nas pulos de EFA e XY dos outros projetos. Portanto, eu não sei o que eles querem. Pronto, aí, exato, o que eu quero dizer é, assumindo que ambas te permitem fazer a mesma coisa... Mas, pá, mas pronto, mas isso eu acho que isso é uma assunção que, pá, que nunca vai acontecer, não é? Porque são produtos diferentes, lá está. Pá, e repara, o FED se calhar vai proibir que estejam, que existam, ou não vai haver forma das pessoas estarem a fazer essas pulos para essas moedas que não têm controle, enquanto que o TEDR fazem parcerias com eles, etc, etc, percebes? Ou seja... Sim, sim, sim. Não sei. Há vantagem. Eu tenho que continuar a achar que a empresa privada tem sempre uma força diferente, mas pronto. Mas, mas não achas que, pá, uma abatagem, sem dúvida, tipo, de uma dessas, poderia ser que a CBDC, eles poderiam, pá, fazer arresto muito mais fácil, não é? Congelar fundos, ou abrater transações, ou... Não, isso é isso, é isso, não, é uma vantagem, eventualmente, na Tether, nesse caso, estás a ver? Pronto. Agora, o que eu, isto volta àquilo que eu estava a dizer antes, é, nesse teu cenário, Fibrocas, achas que a Tether não passa a ser regulada também, muito mais a fundo, e se calhar tem que bloquear endereços e, aliás, também já fez isso. Não, acho que eu já fazia isso. Repare, eu acho que não, eu acho que, não é acho que não, é, tipo, acho que vai acontecer isso, estás a dizer que é, acho que vai haver sempre uma, vai haver sempre tipo aquele double standard, ou seja, tipo, pá, a regulação que eu vou obrigar a uma empresa privada a ter, não é aquela que depois, se calhar, aplique às entidades governamentais, pá, isso eu concordo contigo, isso vai acontecer de certeza absoluta, porque acontece nos outros setores, na minha opinião. Vai ser difícil a Tether continuar, não é? Mas eu acho que vai continuar, pode não ser a Tether, pode ser uma qualquer, pode desaparecer a Tether, vir outra, whatever, mas acho que vai sempre haver uma iniciativa privada de criar stable coins, pá, porque é um mercado, mas eu acho que o mercado vai sempre responder com alguma tentativa de iniciativa privada. É como a USDC, não é? É, sim. Vou estar num porradão delas, pá, se calhar o pessoal vai querer continuar a usar isso, está a ver, não sei. Sim, não há, o mercado diz que são precisas plets de stable coins, eu é que não consigo perceber. Mas para mim, é o que é. E é, eu acho que essa é a melhor conclusão. Sim, sim, eu na dúvida olho para o mercado, não é? E o mercado, ok, diz que é preciso muitas. É preciso muitas, pô, se não percebes, tu és burro, cara, mas o mercado diz que sempre, voltando ao PAI-USD, já andaram a analisar o condado, mas é sempre bom estas voltas. O PAI-USD, pelos vistos, está feito em Solidity 0.4.24, pelos vistos, já vamos na versão 0.8.21. Era isso, era isso, era isso, era isso, está certo. Também parece que é um contrato proxy, que eu não sabia o que é, mas pelo que eu percebi, se calhar o forbrocas, porque consegue confirmar, nós para trabalhar com o PAI-USD, trabalhamos em cima de um contrato que vai fazer uma ligação com outro contrato por baixo, e outro contrato por baixo é possível ser substituído, é isso, forbrocas? Um contrato proxy, basicamente, é um contrato que te deixa interagir com o contrato original, basicamente. É tipo, é uma, vou-lhe chamar uma interface, não é, é como fácil. Tu eventualmente podes substituir o contrato original. Desculpa, vai ter de repetir outra vez, bó. Sim, tu eventualmente consegues substituir o contrato original, interages sempre com o proxy e o original pode ser substituído. Não sei se pode ser substituído, se calhar consegues é, mas o forbrocas está com problemas de ligação, vamos assumir que eu estou extremamente correto e que neste caso… Não, mas espera, espera, agora já te consigo ouvir, agora já estou a ouvir, agora já estou a ouvir, me diz, desculpa. Ok. Eu tenho que ter a me dar de descobrir situações aqui. Não, isso é porque eu percebi a pergunta do contrato proxy, certo? É, literalmente. Não, não, agora já estou aqui no spotzinho, parece que tem. Não, isso é tipo um contrato proxy, é tipo uma implementação de um contrato que tem, tipo, é como se tivesses as funções todas admin, estás a ver, estão separadas e estão, tipo, num proxy, é tipo uma espécie de interface, digamos assim. É uma forma de conseguir fazer com que o contrato seja upgradable mais facilmente. É isso mesmo, a ideia é essa, o contrato por baixo pode ser atualizado para outra coisa qualquer. Certo, exato. Separes algumas funções, basicamente, sim. Os inputs, isso, já, ok. Quando perguntado sobre qual o problema desta abordagem, o utilizador Fubar no Twitter disse que há uma abordagem que fica mais cara para o utilizador, visto que gasta mais gás e que não usa as melhores práticas atuais. Eu não sei quais é que são as melhores práticas atuais, mas segundo o Fubar parece que não são estes. Quer dizer, eu também não te posso, mas espera, eu também não te posso dizer que não é das minhas práticas atuais não utilizar proxies. E não é isso, não utilizar proxies, estás a ver, pá, depende do que é que estás a construir e isso é uma stablecoin de uma entidade privada e eu percebo o que é que está feito dessa forma. Agora, se é a melhor forma ou não, pá, eu vejo imensos contratos a ser diplomado com proxies, não é mesmo? Portanto, não diria que não, pá, mas pronto, mas esse gajo já provavelmente 100 vezes mais que eu, portanto, relativamente a isso. Mas talvez não, eu tirei a opção do Rando, portanto, a opção não, a opinião. Opa, mas o gajo chama-se Fubar, meu, atenção, o gajo quer Fubar, eu tenho medo. Se é Fubar é credível. Claro, o que diz. Incredível. Kiko, é mais caro porque estás a interagir com dois contratos, no lugar de interagir só com o Marcelo. Ok, está bem, está bem. Faz sentido, Fubrocas? Sim, sim. É mais, é mais, ok. Sim, mas é que, se não, depois é lixado para atualizar um contrato, não é? Sim, não é lixado, atualizas o Olá, o Swap, não é? Vais fazendo versões diferentes. Sim, mas é que aí muda o contrato, não é? Tipo, o endereço do contrato muda, não é? A cada vez que isto previne isso, no fundo, a ideia é essa, não é? Certo, certo, certo. É muito do use case, não é? Tipo, depende do que estás a fazer. Mas eu por acaso gostava de ver um... Talha faz sentido, podras não? Pá, eu gostava de ver um projeto que realmente, pá, não estou a falar tipo, imagina, ah, vamos fazer um upgrade à moeda, mas o que eles querem é tipo, é ter um novo chart, estás a ver? Pá, estou a falar de algum upgrade mesmo de tecnologia, tipo, imagina, tipo como a Uniforpe faz, mas, mas, imaginando que há uma moeda, que é uma moeda misturada, tu teres de, não teres, não é teres, mas tu poderes destruir aquela moeda nesse contrato novo, estás a ver? E é-te mintado à nova versão. Pá, isso é interessante porque tu conseguiste ter duas moedas com nomes diferentes que era a mesma coisa. Tinhas um airdrop? Não era um airdrop, era destruís o que tens para receber a mesma coisa, tipo, no novo contrato, estás a ver? Ok. Ambas teriam validade, percebes? Pá, era interessante, era uma nova, era uma forma gira que eu gostava de ver para, pá, sei lá, para desenvolver produtos. Isso era capaz de ser extremamente caro, de visão de que qual é disso? Não, pá, não sei, tu tens de ter uma… deixem-me pensar, não, 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 porque a única coisa que tens de identificar é qual é que é o endereço, qual é o contrato, que é o Ant Token antigo, por exemplo, que tipo que aceita para, tipo como o Token para destruir e para mintar o novo, pá, não acho que seja uma coisa muito cara, não é? É mais barato do que o NFT, posso já dizer. Ok. Tá bom. Posso já dizer. Isso é mais barato. Em relação ao PaiUSD, o pessoal estava-se a queixar que isto parece que está para congelar a moedas, imprimir mais moedas e destruir moedas. Pá, mas isso é normal, não é? Ou seja, é exatamente o mesmo caso. Não é uma futebol. Exato, exatamente, exatamente. É uma futebol. É uma futebol, não é, se pôs-te fazer isto, não se chateia. Como o Kiko diz, é tão chato como as outras. E é isso. Entretanto, alguém queimou 2.500 ETH na... Herói. ETH na região ETH. Mas foi sem querer? Não sei. Expliquei logo o que aconteceu aí. Epá, ninguém sabe. Eu vi essa notícia depois, mas não consegui perceber se... Ninguém sabe. Ok, ok. Não, mas podia às vezes ter sabido, pá, alguém que enganou. Só sabe que foi o utilizador que está associado ao endereço ND4.eth. Lembrou-se de queimar 2.500 ETH, equivale a 4.5 milhões de dólares e a comunidade está a agradecer, que está a contribuir para a deflação do ETH. Eu, por acaso, não apontei aqui, mas acho que são queimados 2.500 ETH para aí 3 em 3 dias. Com a... Não será de queimar moedas, das fichas. Certo. Portanto, para a renda em geral, nem é assim uma coisa tão enorme. É um dia. É um dia. É um dia e pouco. Um dia e pouco. E na outra parte do Twitter, parece que o Twitter do Bitcoin, o pessoal que tem os olhos de laser está a deitar neste momento de lágrimas, porque o Samurai Wallet anunciou que vai implementar Atomic Swaps. E o Bitcoin maximalistas não quer. Porquê? Atomic Swaps com o Monero. Diz que está... Qual é o problema? Está a implementar uma Shitcoin? Uma Memcoin, vá. Neste caso, uma Memcoin. É uma Shitcoin e já sabemos que os maximalistas não gostam desse tipo de coisas. Mas houve um malta a queixar-se no Twitter? Sim, sim, sim. Muita gente a queixar-se. E ia dizer que já paboei que estarem o Samurai Wallet, porque eles estão claramente vendidos e estão a usar Shitcoins. Entretanto, o Samurai Wallet... Fazem parte da conspiração para acabar com eles. Sim. O Samurai Wallet tinha feito um tweet para aí em 2018 a dizer que se alguma vez implementassem uma moeda qualquer, era que não fosse Bitcoin, porque estavam comprometidos e deviam assumir que eles estavam comprometidos. Entretanto, se calhar não deviam ter dito isso nessa altura, mas pronto. O que é que se sabe da implementação que eles estão a fazer? Ou então estão comprometidos. Ou então estão comprometidos, se calhar. Implementar Shitcoins. O McAfee também disse que nunca na vida se ia suicidar. E depois viu-se. A implementação que a Samurai Wallet está a fazer é para efetivamente trocar Bitcoins, anonimizar Bitcoins, vamos assim dizer. Pelo que eu percebi, esta parte é importante porque há uma parte, eles chamam-lhe o Toxic Exchange, que não é possível limpar e com Atomic Shops de Moner passa a ser possível. E outra questão é que Moner não vai estar disponível. Sim, mas então eles nem querem, no fundo, trocar diretamente para Moner, eles querem usar Moner como uma técnica de anonimização para Bitcoin. Exatamente isso. E os maximalições são contra isto só porque usa Moner? São. Ok, é interessante. Claramente eles não percebem o problema do que é anonimizar Bitcoin. Como o Kiko estava a dizer, não vai existir token de Moner na Samurai Wallet, eles simplesmente vão usar o Moner para fazer Atomic Swops e trocar o Bitcoin por Moner e depois Moner por Bitcoin e ficar assim com o Bitcoin mixado em condições. Falta da minha palavra. Vais dar liquidez a isto, Tico? Eventualmente se precisar usar a Samurai Wallet, porquê não? Eu acho que vai ser possível dar liquidez, como assim de tipo providenciar Moner e eles devem comprar o que precisam, devem comprar algum e depois usam sempre o mesmo, não é? Tu podes fazer Tico Dex? Eles estão, eles disseram que não vão dar liquidez, eles mesmo às pools, estão a, estão, vão ter-me uma, uns gais a dar liquidez que eu tenho aqui a alguns, como é que eles se chamam? Há uma empresa, a BTC RATX vai fornecer liquidez a estas pools e eles vão criar uma ferramenta para qualquer pessoa poder, vão criar uma ferramenta ou no próprio Samurai Wallet possibilitar qualquer pessoa dar liquidez a estas pools. Isso é fixe? Sim, não se sabe ainda muito mais, está tudo em desenvolvimento, só se sabe que os maximalistas não querem nada disto e que vão deixar de usar Samurai Wallet. Se eles não querem, porquê é bom? Eu concordo contigo, não usem por favor. Noutro canto do mundo, parece que há web pessoal a fazer-se cano aos olhos na Índia, para a WorldCoin. Não, em vários cantos do mundo, mas sim, continua. E essa alguém tinha feito, Riklos? Cano, mas havia filas no Quénia e coisas assim do género. Boa. Na Índia, parece que existia muita gente a fazer scan, mas é através de intermediários. Basicamente o pessoal é esses intermediários. Por cada scan, eles pagam 25 WorldCoin, os tokens. Os intermediários faziam o scan ao pessoal, davam-lhes cerca de 10 a 20 dólares, um ou dois capas Indian Ripple, e depois trocavam os 25 WorldCoin pela moeda deles, que lhes dava cerca de 40 a 60 dólares de lucro. E com isto, com isto, scanharam os olhos a centenas e centenas de pessoas. Parece um bom negócio. Mais um ótimo use case do WorldCoin. Sim. Onde é que eu arranjo uma dessas coisas para scanar olhos? Também quero fazer isto. Começar aqui a scanar os olhos aos velhos todos. Não, é mais, é onde é que eles poderão eventualmente até... Imagina, ok, eles já fizeram isto, pronto, o mal está feito. Mas eles agora, supostamente, têm uma identidade digital, não é? Mas onde é que eles a podem usar, afinal? Tipo... Não podem. Eu diria que estas pessoas não ficaram com identidade digital nenhuma. Pois, mais provável. Veja, eu diria que isto nem é que foi feito no telemóvel delas. Se calhar foi dos intermediários. Certo. Não faço ideia. Não sei quais são os requisitos desse registro, desse scanamento. Posso também fazer o scanamento para receber os tokens, não é? Dê-se, é, sim. Por isso, para receber os tokens também tens de ter uma wallet qualquer. Por isso, suponho que também deves poder apagar lá o... Está bem, mas... A minha questão é... Certo, a minha questão é se exigis que seja num device à parte, se podes fazer quantos tu quiseres no mesmo device do intermediário, por exemplo. Pois, pois. Simplesmente deve ser só criar uma carteira nova, associar ao olho, e mandar os world coins para uma carteira principal e siga. O Riklis quer saber como é que o sistema funciona para executá-lo que é em Portugal? O Riklis vai oferecer-nos uma jola gratuita. O Riklis não sei, mas eu quero fazer uma visita ao... Ofereço-lhe uma jola, uma imperial gratuita. Pá, não é preciso tanto, basta ir dizer, passas dos lares, pá. Vamos aos lares, fazemos uma visita ao lar, os velhados ficam todos contentes, nós passamos-lhe aquilo no olho e pronto, está feito. Também não precisam de ter muito problema com a privacidade, é só durante meio dos idade e siga. Estou a brincar. É isso, não tenho muito mais a acrescentar do WorldCoin. Havia aí os artigos sobre os problemas de privacidade, mas não tenho aqui nada disso para esta semana. Sim, acho que não é preciso dizer muito em relação a isso, são óbvios. Sim. Entretanto, em Monerf foi criado o endereço Vanity Address, mais longo que sempre, até agora, com 11 caracteres. Depois tu criaste-se, Kiko. Não. Não, não fui. É o 9 teras 99. O processo levou cerca de um ano, utilizou 300 CPUs, a NVIDIA 4.090, e não se sabe ao certo quanto é que custou, mas sabe-se que a conta final da pessoa que fez isto foi de 20 mil dólares. E porquê é que ele precisa de um Vanity Address? Não faço ideia. Acho que não é importante. Simplesmente pedir 20 mil dólares para gastar. O máximo que fiz foi oito ou nove. E já é de graças. Sim. Puseste o quê para Tor? Fiz oito para Tor, já. Oito ou nove. Eu não sei, acho que era oito. Não quero estar a dizer. O Vanity Address, para os nossos ouvintes que não soubem nem o que é, peço desculpa por não ter explicado antes, é que conseguias meter uma palavra dentro de um endereço ao calhas. Os endereços de Bitcoin, Ethereum e Fins, que por norma é uma string random, o pessoal faz brute force para conseguir meter uma palavra, que como o Kiko estava a dizer, até oito crateres é mais ou menos simples, umas horas ou uns dias. Sim. Daí por cima. É toda uma questão da poder de computação. A partir do oito começa a ser semanas, meses, anos, em vez de horas ou dias. Mas aí você entra no ar do era ou não? Claro, também, óbvio. O problema é que, pá, software que eu me lembro do tempo, outdoor não funcionava com CPU e a paralisação daquilo não é assim grande coisa. Ou seja, escalar o hardware não garante muito que o resultado seja muito mais rápido. E é isso. Notícias da semana passada que nós chegámos a falar foi da Viper. Algum de vocês usa Viper? O que é Viper? Não. Ninguém usa Viper. Pergunta o que? Viper é uma linguagem de programação para máquinas virtuais de Ethereum, GVMs, assemelha-se ao Python e tem como principais objetivos ser segura, simples, facilmente legível para humanos. A parte que parece que eles não cumpriram muito foi a parte da segurança. Porque... Pois, porque o AC nem sequer foi nos contratos, foi mesmo no código. Foi mesmo na linguagem. Tipo, na linguagem em si. Foi mesmo ao nível mais básico. Foi descoberto um erro nas versões 0.2.15, 0.2.16 e 0.3. No Twitter, o pessoal que desenvolve o Viper aconselhou a serem contactados de imediato. E, entretanto, devido a esse problema, uma série de pulos da Curve, que utilizava a versão 0.2.15, foi drenado. Estima-se que tenham sido drenados cerca do equivalente a 70 milhões de dólares. Até não foi mais isto lá, no fundo. É isso, comparado com lunas, até parece que não é grande coisa. Mas são 70 milhões, não é? Ainda assim. O gajo é que já está a ver. Acho que não, menos milhão. Já está. Entretanto, isto criou riscos de contágio. Parece que o fundador da Curve tinha empréstimos em vários sítios, como na Rabe. Caso o token CRB chegasse aos 0.3, 27 dólares, 27 cêntimos de dólar. Existia uma ocorrência... Liquidação. Uma grande liquidação. Exatamente. Uma liquidação tão grande que o mercado não ia ter fundos para absorver. Parece que ia mesmo aos zeros. Isto fez com que o pessoal começasse a levantar fundos, essas pulos, para se precaver, e com que as taxas de rendimento também subissem. Mas isto... Desculpa. Acaba, acaba. Não, neste momento o preço do AVE, do AVE não, do CRB já subiu um bocadinho, está nos 60 e tal cêntimos. Penso que chegou aos 40 e picos. Mas pronto, não se sabe, não se sabe, não está, não está neste momento, tem muito risco, mas se chegar aos 0.37 dólares vai existir uma coisa... Um Black Swan... Como é que se diz? Black Swan... Sim. Sim. Black Swan. Pois. Enfim. Eu aqui volto à cena das tables quase, que é tipo... Há uma EVM que tem provas dadas, pá, ainda assim dá problemas, mas é que vai dar no menos, porque já não é mais tempo, não é? E é bem, esta malta ainda se põe a... E ainda assim, tipo, vale o que vale, não é? E o risco existe. Esta malta, na Sepanha, cria mais EVMs, tipo, como se cria EVMs... A EVM é mesmo, eles só quiseram fazer uma linguagem de programação diferente. Pronto, mas lá está, mas estão a alterar a EVM. É como que tens várias linguagens de programação noutros lados. Pois, mas... O Solid IT é tipo... Na boa, mas tipo... Mas a computação tem muitos anos, não é? E as coisas demoram a evoluir por um motivo, não é? Assim também. Quando queres segurança e quando emolde milhões e o dinheiro das outras pessoas, ó pá, eu digo eu, deve haver uma responsabilidade acrescida. E acho que se brinca neste espaço um bocado demasiado, às vezes. Pá, é bom, por um lado, não é? Porque há inovação e tentam-se coisas, mas muitas vão falhar. Mania de usar Python, pá. Não é feio. Por acaso não gosto muito de Python. Não, por acaso o Python não é... Mas é isso, o Python... Porquê? Porque para ambientes de produção tu nunca vais usar Python, não é? Mas tipo, para fazer um script assim altamente. Só que há um script que tu usas em casa e que se correr mal, o problema é teu, não é? Não há problema do dinheiro dos outros. Pá, não sei. A ideia é boa. É uma sintaxe. Basicamente, se quiseres naquilo. Neste caso não é Python, é uma linguagem semelhante. Sim, mas para fazer smartcontrater. Pá, a ideia é boa, tipo, em teoria. Na prática, não sei. Porquê? Vamos ver. E neste caso, existe um hacker, não é? Vamos assumir que o gajo é um hacker malicioso que se for apanhado, é preso. Ou vamos assumir que o problema é de... Quem é que é o culpado aqui? É o Viper? Concei um bug na linguagem? É o Sérgio que criou um contrato? Ou é o hacker que roubou os fundos num contrato que estava mal? O problema é de estudo, não é? Mas pronto, mas... Diria que quem roubou cometeu um crime, não é? Digou? Pá, no limite, ele só foi mais inteligente que o gajo que criou a Zé Bé Linguagem. Tipo, ele só executou uma função a Zé Bé que não era suposto. Mas, ok. É um ponto de vista, não é? Não, não sei. Culpar o hacker acho que é fácil. Sim. Quando, sim, há uma responsabilidade devia ficar também, pelo menos... A responsabilidade devia ser partilhada, não é? Sim. Pelo menos. Os outros. Mas se bem que... Vamos pensar que o Viper é uma empresa que cria software aberto e que nem tem lucro. Não sei se nem se não. Vamos culpá-los por alguém ter usado uma ferramenta que... Não, aí compras culpas quem usou a ferramenta em forma, tipo, vá, Indevida, não, mas sem alguma responsabilidade. Esse é mais responsável quando está a usar um produto experimental, não é? E que é feito por meio dos headcoders na net, que nem se conheçam uma empresa, no GitHub e em salas de, sei lá, de chat. no IRC. Estás ativos. É tudo feito em salas de chat, pá. Sim, mas quando... O produto favorito foi feito no IRC. Sim, são todos. Mas... Mas o que eu digo é que, tipo, pá, não sei se não deves importar alguma culpa a quem usa esse software e não faz a devida, pá, não sei, auditoria e pá, porque se vais, lá está, para mim a questão voltamos sempre a isso, é se estás a lidar com o dinheiro das pessoas tem que ser muito responsável, não é? É verdade. Não é um código que corre um jogo e que se perdeste, perdeste, não é? Tipo, perdeste, perdeste, valor. Há aqui pessoas que perderam muito, claramente. Não é fácil esta discussão. Deixa os nossos queridos ouvintes... Vamos fazer uma poll no canal. Vamos fazer uma poll para ver o que é que vocês acham quem é que é o culpado, se é o Viper, se é a Curve ou se é o Aker. Ou se é 33% para cada um. Entretanto, a Curve ofereceu 1.8 milhões de dólares ao Aker caso ele devolvesse os fundos. O Aker não contactou ninguém, então eles ofereceram esses 1.8 milhões a qualquer pessoa que consiga identificar o Aker de forma a que o leve a ser condenado em tribunal. Tem muitos esteriscos. Se vocês souberem quem é que foi a pessoa que roubou... Decibem-se. Decibem-se, podem receber 1.8 milhões. Já digo que foi a Fubrocas. Aí há um bounty. Sim? É muito. Foda-se, fui apanhado. Estás no Algarve? Prontos. Quem está no Algarve... Estou no Algarve? Portanto, certamente foi com o Rúlio e os 70 milhões. Tu useis a camarinha... Quanto rápido é que consegues fazer a cena do Atomic Swap? Estavas a falar bocado. Desenvolve lá isso que é para montar um negócio de novo que eu inventei agora. Easy. Olha aqui... Mas é que estás aí e fala que consegues a camarinha. Exato. Pergunta... Oh Ricles, eu quero é saber se consegues modificar 70 milhões agora em Bitcoin. Bota rápido. Não tem nada a ver com o ECO, by the way. A minha prova de fundos é esta. Olha, não tem nada a ver com o ECO, é isto. Pronto. Estou a brincar. Entretanto, pessoas que roubam fundos. Semana passada, o JetBold parece que fez um raccoo. Estava toda a gente desconhecido a Sam a fazer, mas parece que não foi. Foi outro gajo qualquer. Foi ao random no Twitter. Exato. Foi o LKW, 16GTH. Mas eu adoro as histórias que o pessoal inventou. É o Sam, é o gajo. Tenho a certeza. A linguagem que ele usou foi igual. Aquela frase é igual. Ele está a ajudar-os, a Fed, a mostrar o quão é fácil fazer um rago. Isso. Não era as histórias que o pessoal inventou. Este rago foi feito numa moeda chamada Malta. Calma, desculpa interromper-te. Só uma coisa, eu acho que a gente deve sempre mandar mais linha para a FG, não estou a dizer com isto que essas histórias não é legítimo. Se ouvir uma história dessas deve obviamente confirmar. Sim, sim. Eu ia confirmar. Neste caso já sempre eu ia confirmar na semana passada. Só não obtém. Exatamente. Semana passada confirma-se logo. Mas ele não atendeu. Foi sempre certeza. Exatamente. Não devemos confirmar. A moeda em questão chama-se Balde. Foi a primeira moeda, a primeira meme coin feita em cima da Base. Uma Layer 2 Ether ainda criada pela Coinbase ou desenvolvida pela Coinbase. Balde parece que foi feito para gozar com com o Brian Armstrong, o CEO da Coinbase, que é careca. E Balde quer dizer careca. Nas primeiras 24 horas o Deva assinou 6.700 ETHs à pool para dar liquidez. Após isso começou a comprar o token. E depois no final disso, passado 25 horas, retirou tudo e deu o Deva e o Deva e o Deva e o Deva e o Deva nas contas totais. Ele adicionou 6.700 ETHs, comprou 1.360 e no final tirou total da pool 10.700 tendo lucrado 2.700 ETHs. Parece um lucro engraçado. Fiz mais do que o outro que queimou, não é? Exatamente. Se calhar foi ele a queimar. Não, era 2.500. Ele só precisa de 200. Por isso. Para dar o resto fora. E é isso. Mas a forma que descobriram que ele era o gajo do Twitter também é engraçada. Parece que ele tinha utilizado o mesmo endereço do Deployer para fazer uma aposta no Twitter no ano passado. O pessoal esquece. também parece que o endereço estava associado a votos no Sushi. Até era por aí que se dizia que podia ser o Sam. Era um endereço com muita atividade. E não se esqueçam que estão numa chaîne transparente. Mais tarde ou mais cedo as chaîne análises do Twitter vai encontrar-vos. Eles não falham. Entretanto, parece que estamos em bear market. os preços estão baixos. Não consegues comprar moedas porque já gastaste tudo. Como é que tu podes comprar moedas? Ou ganhar moedas? Posso procurar emprego se és desempregado. Parece que existem vários sites de oferta de emprego por criptomoedas. Que é giro. Sendo um deles o cryptojobs.com onde inclusive está uma oferta da Binance. E também tens um antigo que é o Bitcoiner Jobs. E has de ter mais. Enfim. Existe cripto.jobs criptojobs.com criptocorrensejobs.co Existe alguns. Mas achei interessante estive ainda a analisar os sites e ainda tem lá muita oferta de emprego. Se o pessoal trabalhar em se vocês trabalharem em IT estiverem à procura de emprego não se importarem de receberem cripto até podem mandar um e-mail à luz digital a assets que eles também pagam em cripto se for necessário ou a real fever que não falta para aí empresas a pagarem cripto portanto não há desculpa para não estarem a acumular cripto neste per-market ou então também podem ter um trabalho normal e comprar cripto ou isso que é o que 99% das pessoas faz na mesma na luz exatamente vamos embora é isso não tenho mais nada para esta semana meus caros tem mais algum assunto queiram discutir nesta tortulha que é o criptocafé vamos só relembrar as pessoas que no dia avanço 16 16 temos algo que o Kiko já não sabia qual era a data no dia 16 de setembro é tipo o disputador tenho para o mais cedo para nos ficar atrasados vai chegar no dia 11 que é para começar a montar o palco e as luzes está a minério claro no dia 16 de setembro vamos ter a CCC Criptocafé Conferência é a Conferência de Criptocafé vai decorrer no âmbito da Festa de Software Libre que é dia 15 a 16 de setembro portanto também podem ir a uma das duas conferências que também vão ser muito boas mas não se esqueçam da Conferência do Criptocafé nos próximos dias ou semanas ou horas ou segundos vamos meter a agenda no site podem ir ao nosso site e consultar as informações já disponíveis criptocafé.pt e esperamos por vocês para estarem neste evento que vai ser o maior evento de criptomoedas em Portugal é que nem sequer tem a desculpa do Itál é caro não é da graça tenho que ir é a borla é só é só receber a gente só vai e você só recebe é só aparecer sim ainda tem o prazer de ir jantar connosco não sei onde mas vamos procurar um sítio para ir jantar nem que seja opina Universidade de Aveiro já agora o sítio é a Universidade de Aveiro esperamos por vocês lá por esta semana vamos encerrar-me o estaminé obrigado por estarem desse lado não se esqueçam de meter o gosto e seguir-nos nas plataformas do costume incluindo Twitter Telegram ou RSS ou seja e voltamos a falar com vocês para a semana tchau tchau adios adios e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer popcatcher Spotify Youtube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana